Música Fala galera, beleza? Tô passando aqui pra dar uma dica pra vocês aí, muito maneiro hein? Provavelmente algum de vocês ou a maioria de vocês já passou por isso Que é passador da vara oxidando Eu tenho essa vara aqui, tripartida, vara chinesa aí E o que acontece? Ficou muito tempo parada, sem mexer, sem cuidar E aí os passadores começaram a ficar tudo preto com oxidação Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa daqui ainda tá assim Essa parte aqui da vara, ela é de três partes Olha como é que ele tá pretinho, tá vendo? Vou mostrar pra vocês a ponteira Olha a ponteira como é que tá hein? E aí ó, olha como que ficou Essa parte aqui ó Tava daquele jeito, bem escuro Ficou limpinho Saiu a oxidação toda Então, vou ensinar pra vocês aí como tirar isso e salvar aí o passador da sua vara, tá? Pra você evitar aí de ter, gastar um dinheiro aí com serviço aí de troca Ou você mesmo trocar, ter essa dor de cabeça aí, tá? Então, vem comigo que eu vou ensinar Bom galera, eu já tô na área aqui da casa que seria ideal pra fazer isso, tá? Vocês que moram em casa aí também seria ideal fazer no quintal Então assim, eu tô aqui ó, na área do tanque, tá? Vou fazer isso aqui, vou mostrar pra vocês ó É o seguinte, vocês vão precisar de saco plástico E aí, o que vocês vão fazer com o saco plástico? Vocês vão fazer Ó Arrumar o saco assim, nesse formato Deixar um espaço E Vamos cortar Pra cada passador O saco Assim, nesse formato Beleza? Ó Aí o saco vai ficar assim Beleza? Porque Você vai fazer isso aqui ó Você vai fazer tipo uma bolsinha aqui pra colocar Um líquido aqui Que é esse líquido Milagroso Que vai salvar o seu passador E aí pra segurar a bolsinha aqui ó Eu usei isso aqui ó Isso é um clipe aqui de De cozinha, tá? Pra ver da Saco de farinha E qualquer outro alimento ali Que você queira lacrar Então eu vou usar isso Aqui em cima Botar o líquido ali E ele vai ficar mais ou menos assim E aí eu vou trancar aqui ó Com esse clipe Beleza? Então Vai ser assim Agora vem o segredo aí ó O segredo é isso aqui galera Vinagre Tá? Vinagre de álcool O vinagre é o seguinte Ele contém uns ácidos ali Essenciais pra poder Tirar Oxidação aí de De ferro De 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 aço Enfim Qualquer metal assim Que tenha oxidação Alumínio também Alumínio também Ele apesar de não Enferrujar Mas ele Também Oxida né Então o vinagre vai ajudar aí Pra tirar Essa oxidação Tá? Então vocês vão fazer aqui ó Pegar Mexer um pouquinho aqui ó O suficiente pra fazer Cobrir ali o passador Tá? Ó Aí vocês vão vir aqui Encaixar aqui nele ó De maneira que Ó O passador fique dentro do líquido Certinho Vocês vão abrir o clipe aqui Então tá aqui ó Ó Vocês vão fazer isso com todos os passadores Deixar o passador ali Dentro Do líquido Do vinagre Tá? Então tá aí pessoal Armação montada aí ó Com todos os passadores Com o vinagre ali dentro do saquinho Beleza? Eu botei assim nessa posição vertical Porque o último passador ali que é a ponteira Não teria como botar assim virada pra baixo Que a ponteira teria que cobrir toda ela né Ela não é um passador virado pra baixo Ela é virada pra Pra fora da vara né Em direção a ponta Então Deixei virada assim pra cobrir totalmente a ponteira E aí ó Com esses Clipezinhos Eles vedam bem aí O saquinho Não deixa vazar o vinagre Tá vendo? Todos estão aí Cobertos pelo vinagre Isso aqui tá até pingando um pouco Acho que tá vazando Mas Tá dentro do vinagre O ideal aí que vocês Podem usar Isso aqui é uma medida que Que eu criei De última hora e deu certo Mas O ideal aí pra vocês usarem aí Seria uma Uma bexiga né De aniversário Que aí Vai ser melhor aí Pra cobrir o passador Pra vedar Tá? Beleza? Mas a dica é essa daí Vinagre Pra tirar a oxidação Aí terminando aqui Eu volto o vídeo Pra poder mostrar como que ficou Aí pessoal Já tirei aí O vinagre dos passadores Tá? Ó Como vocês podem ver Tá com sujeira Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Aí ó Saquinho chega Fica com a oxidação É sujo Tá vendo? Aí Meu Aí como é que ficaram Limpinhos Tá vendo? Ficou ótimo Ele fica com umas marquinhas Mas eu acho que é porque O cromado ele acaba saindo um pouquinho Tá? Acaba Desgastando Mas eu acho que quem faz isso Nem o vinagre No caso a oxidação mesmo Então o ideal é você Depois passar uma Uma pintura Nesse passador Ou então um verniz Né? Pra proteger melhor E aí o que eu fiz Depois que eu tirei os saquinhos? Peguei uma escovinha Com um pouquinho de Ou paixa de dente Ou então bicarbonato E detergente E aí só dei uma escovada Pra poder Tirar o O resíduo ali de oxidação Deixar ele limpinho Beleza? Então é isso aí Passador limpinho Tá? Ovinho aí pronto pra uso E resolvido aí o problema de oxidação Da sua varinha Bom Se você gostou aí da dica Acompanha aí o canal Deixa seu like Compartilha aí com os amigos Se estiver passando por esse problema aí Se estiver com uma varinha assim Valeu? E obrigado aí por acompanhar Valeu? Tamo junto Grande abraço Valeu galera